Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que o LIGO e o VIRGO detectaram outra onda gravitacional. Essa notícia é da semana passada, mas como eu falei ontem, eu estou colocando em dia aqui algumas notícias para vocês. Não vi isso aqui publicado em lugar nenhum nos canais que eu sigo, mas foi detectada mais uma onda gravitacional, está virando festa agora, está fácil, será que é isso mesmo? Vamos entender essa história, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo, para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E vou falar para vocês de mais uma detecção de ondas gravitacionais. Parece que está fácil agora, parece que os astrônomos pegaram o jeito de detectar a onda gravitacional. Mais uma vez, uma onda gravitacional detectada aí pelo LIGO e pelo VIRGO, os interferômetros a laser dos Estados Unidos e da Itália, né? O VIRGO fica na Itália. E foi detectada a onda gravitacional com o codinome GW170608. Uma onda gravitacional que foi detectada no dia 8 de junho de 2017, às 11 horas e 1 minuto hora de Brasília. Se vocês verem a data dessa onda gravitacional e verem a data de outras, vocês vão ver que essa aí está com a data anterior, mas ela só foi publicada agora. Por que disso? Porque, dependendo do que gera a onda gravitacional, os dados são muito mais complicados, muito mais difíceis de serem processados. Então, esse atraso se deve a isso, se deve ao fato dos pesquisadores terem que gastar mais tempo processando os dados, confirmando, para poder publicar algo certo, dizendo que realmente é uma detecção de onda gravitacional. Essa onda gravitacional, essa detecção agora, foi feita graças à fusão de dois buracos negros de massa estelar, um com 7 vezes a massa do Sol, outro com 12 vezes a massa do Sol. O buraco negro final que foi gerado tem 18 vezes a massa do Sol. Isso quer dizer que o equivalente, a energia equivalente a uma massa solar foi emitida em forma de onda gravitacional e detectada pelos sensores do LIGO e do VIRGO. Dessa vez, não teve contrapartida ótica. Porque, lembrando que são ondas gravitacionais de buracos negros, dificilmente vai ter essa contrapartida. Os pesquisadores, aí nos releases que eles emitiram e tudo mais, eles falaram que foi até uma questão de sorte ter detectado essa onda gravitacional. O LIGO e o VIRGO, eles passam por vários tipos de manutenção, digamos assim. São atualizados, são melhorados, é dada a manutenção neles, eles desligam e ligam de novo. Mas, quando o equipamento é ligado, o equipamento é muito complexo, quando ele é ligado novamente, são rodados ali algumas observações de teste. E essa onda gravitacional específica acabou sendo detectada num desses testes, numa dessas rodagens aí de teste. Não era uma observação oficial. Por isso que eles até falaram que foi uma questão de sorte ter detectado essa onda gravitacional, mas isso aí é até bom, porque agora eles já sabem que eles têm que ficar espertos para quando isso for acontecer. Tem muita importância nessa detecção, embora eu tenha brincado no começo, falando que agora está tudo fácil, está tudo trivial, que os astrônomos já estão com o saco cheio, todo dia detectam onda gravitacional, óbvio que não é bem assim. Essa detecção é muito importante, porque são buracos negros com pouquíssima massa. As outras detecções todas, eu vou mostrar o gráfico aí, vocês vão ver que tem buracos negros com 20 massa, 30 vezes a massa do Sol, 20 vezes a massa do Sol, 15 e tudo mais. Você detectando um com pouca massa, assim, uma fusão de buracos negros com pouca massa, você vai conseguindo montar ali o seu limite de buracos negros de massa estelar. Então, você vai completando, digamos assim, a faixa, o intervalo de massas solares para buracos negros. Você identificar buracos negros com massas diferentes, isso aí é muito importante para os pesquisadores. E no caso desse aí, que são, digamos assim, os buracos negros mais leves, né, ou menos massivos, já detectados até agora, isso aí tem uma importância muito grande, porque pode estar estabelecendo, digamos, o limite inferior ali de buracos negros de massa solar. O que é muito legal mesmo, já que até o ano passado, nem sabia se esses buracos negros de massa solar realmente existiam. Só a detecção de ondas gravitacionais é que veio comprovar a sua existência. E o que os pesquisadores podem fazer com isso? Eles podem, por exemplo, comparar as ondas gravitacionais detectadas pelo LIGO e pelo VIRGO, com observações feitas em raio-x de buracos negros parecidos. E, com isso, eles podem ir completando ali, encontrando o elo de ligação existente entre esses diferentes tipos, né, digamos assim, de buracos negros. Isso aí é muito interessante mesmo. É uma maneira, hoje, de você entender muito bem os buracos negros. Como eu falo aqui para vocês, as ondas gravitacionais, quando elas são detectadas, se você estuda essas ondas, você acaba conseguindo caracterizar a fonte, o que gerou essas ondas. E é isso que é importante para quem pesquisa essa área, para os astrônomos, para os astrofísicos, para toda a galera lá do LIGO e do VIRGO. Quanto mais você detectar, mais dados você vai ter, e mais importante, e mais confiança você vai ter, e mais precisão você vai ter ao estudar esse tipo de objeto, que é impossível da gente ver mesmo, e é só assim que a gente consegue comprovar a sua existência e estudá-los. Então, essa foi a detecção de ondas gravitacionais. Mais uma. Toda vez que tiver uma detecção, eu vou trazer aqui para vocês, porque realmente isso aí é uma área que está abrindo aí, começou falando que era uma janela, depois era uma porta, nem sei mais o que é, um portão aí, um portal, digamos assim, para um novo conhecimento do universo. O LIGO e o VIRGO hoje, eles estão desligados, eles não estão fazendo mais detecção, eles estão passando por esse processo de atualização, de melhoria, eles voltam a funcionar e no começo de 2018, eles voltam a funcionar, os astrônomos agora, o pessoal que trabalha ali já vai ficar esperto, porque eles sabem que quando eles ligarem, começarem a fazer os testes, eles podem detectar alguma onda gravitacional, então isso aí foi bom também, porque eles já podem colocar isso aí na metodologia de trabalho deles, e fora isso, tem muito dado ainda para ser analisado dessa rodada aí de observações chamada O2, que é onde foi detectado a onda, as quatro últimas, né, ondas gravitacionais foram detectadas nessa rodada aí, ou as três últimas, se não me engano. Então, tem muito dado ainda para ser analisado, podem surgir outras detecções, e o que importa é isso, eles dão o nome GW, que é Gravitational Wave, e a data, e aí eles vão montando ali toda a cronologia de como foi feita essa detecção. Não importa, os dados estão lá, eles vão ser estudados, pode ser que eles detectem uma onda gravitacional de março, de abril, antes dessa até, e isso aí não tem problema nenhum, porque os dados já foram adquiridos. Então, está aí, marcado, mais uma detecção de onda gravitacional. Se não me engano, se eu não perdi a conta, acho que é a quinta detecção de onda gravitacional já, está ficando, isso aí é a festa da ciência, né, é a festa da detecção de ondas gravitacionais. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, se você gostou do vídeo, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito, o like só ajuda para caramba, o vídeo e o canal ganha relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e deixe aí nos comentários o que você quiser saber, deviant.com.br, patreon.com.br, apoia.se, barrispeixotei, sciencevlogsbrasil, todos os links na descrição, tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia, na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto